O que é que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? Eu tô com mais ovos! Ah, que areia vem? Aqui está... O que é o meu? O que é o meu? Miro! Eu sou a galinha! Uhul! Ah, eu vou te pegar isso! Eu vou te sentar! Lá, lá, lá! Não me... Ei! Eita, como é o nosso amigo Ei, 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 ei Aqui Nossa, Deus Acabou o mídia Ele comou o moço Ai, eu não sei, olha o Santos Agora eu sei que tá Que doido é esse?